Segundos após o confronto, eu cheguei e chutei a arma do cara pra longe. Segurei na mão dele, ele tava ali no último fôlego e eu disse pra ele, receba Jesus como seu salvador. Ele disse, recebo. E ele apertou a minha mão com força e foi perdendo as forças e passou. Um policial chegou em mim, entre outros que ali estavam, nessa ocorrência, e falou, sargento, adianta alguma coisa? O cara foi lazarento a vida inteira e agora na hora de morrer, o senhor vai lá e fala pra ele aceitar Jesus, a que que adianta? Então você tá no hospital e a pessoa tá... Momentos antes de tombar pro outro mundo, passar pro outro mundo, e você diz pra ela, aceita Jesus. E tem gente que fica indignado e fala assim, Ué, a minha vida inteira eu fui pra igreja, eu fiz as coisas, esse aí nunca nem na igreja foi? Vai morar no mesmo lugar que eu? No mundo espiritual? Na cruz de Cristo, dois bandidos ao lado, um se arrependeu. E Jesus disse o quê? Hoje mesmo eu te digo, entrarás comigo no paraíso. Deus está em busca de um coração arrependido. Enquanto há vida, há esperança.